O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Se eu for, ele está bem. Se ele for, eu me dou bem. Se ele for, ele está mais próximo, trau. Quarentinha já, pera. Está ruim, você que saiu e usa droga, porra. Você é louco? Mano, o cara não para de correr. Miserável, parceiro. Caralho, 40. Você me jogou lá embaixo, velho. Nada, estou zoando, trau. Está maluco? Será que o Serão está... Já bateu trintinha já, Serão? Não bateu nada. Ficou vinte e vinte galas aí. Quarentinha está meu pai, cara. Você é louco? Tchau. Tchau.